O novo marco regulatório para o setor portuário foi debatido hoje com representantes da Confederação Nacional da Agricultura. A medida provisória 595 propõe um novo marco regulatório para o setor portuário. A MP ainda aguarda análise do Congresso Nacional. A ministra da Casa Civil, Glaise Hoffman, e o ministro-chefe da Secretaria de Portos, Leônidas Cristino, receberam o apoio dos representantes de confederações como a Confederação Nacional da Agricultura. O encontro dá continuidade ao debate levantado pelos trabalhadores, que na semana passada se reuniram com o governo. A discussão continua, mas de acordo com o ministro Leônidas Cristino, a essência da medida será mantida. Existem pontos que nós não podemos mexer, alguns pontos importantes que nós temos que preservar, que é o que eu chamo da essência desse novo modelo. Agora, se os trabalhadores tiverem boas ideias, ideias importantes, que possam melhorar esse novo modelo, é claro que nós vamos absorver. Vamos continuar escutando os trabalhadores, porque nós queremos que essa medida provisória seja transformada em lei, no sentido de que a gente possa definitivamente melhorar o sistema portuário nacional.